Salve galera! Tô com o Lácio Planete da Aracobaz, vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, saiu a atualização do 2017, aí tá com muitas novidades e uma delas é que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Como que ele faz aqui para você estar limpando aí, fazendo a extração do modo mais simples, tá? O modo certo aqui, digamos, você tá limpando este local, tá? A Patrícia ainda deixou o comentário aí no último vídeo, analisei e realmente faz todo sentido, tá galera? Aqui não compensa estar completando aqui o modo difícil, tá? Nas lives aí e tudo mais, a gente estava observando, fazendo ali, testando, e o modo fácil foi o mais atrativo aqui, tá galera? Se a gente puder observar aqui no modo difícil, a gente vai gastar 200 deste minério aqui, que a gente consegue matando zumbis e tudo mais no mapa aí, vai ganhar 40 recompensas aqui pela conclusão, né? Esse prêmio aqui é o do passe, você evoluiu o ponto do passe, 400 aqui, ó, de minério, certo? Do difícil. E para não lembrar que vai ser armas que você vai gastar, os itens ali vão quebrar e tudo mais, vai ser bem mais difícil, tá? Com certeza. E no fácil, aqui galera, pode ver com 100, você ganha 25 e 250 minérios. Se você fizer duas vezes esse daqui, você vai gastar o mesmo, tá? 200k de ponto aqui, porém, você vai ganhar 50, certo? Fazendo duas vezes aqui, 500 pontos aqui, então você vai gastar menos e vai ganhar mais, tá? Então, esse é o segredo aqui para você poder estar fazendo essa parte aqui com os extratores, tá? Somente no modo fácil, beleza? Agora, vou explicar também para vocês como é que funciona esses novos NPCs aqui, ó. Um deles aqui, galera, ele te dá, ó, vou deixar todos mais rápidos, mais fortes e melhor, tá? Amplia significamente a potência das torretas por 15 segundos, ó. Ativa durante a defesa. Esse daqui, galera, ele vai impedir que os extratores recebam o dano por 15 segundos, tá? Ativa durante a defesa lá. E esse carinha aqui, que eu chamei lá no vídeo lá dele, o Jão, né, ó, você pode estar muito bem sem mim, mas vai se divertir mais comigo, ó. Concede um dos três bônus por 30 segundos. Então, eu vou colocar aqui, eu não vou ativar esse daqui, porque eu estou com pouco ponto, eu vou ter que farmar aquele ali, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma só, só para vocês verem, ó. Vou ativar um desse daqui. E você vai precisar estar ativando ele quando você estiver defendendo lá dentro. Vai aparecer um ícone aqui, tá? Vou colocar aqui no modo fácil. Antes de a gente iniciar, vou mostrar aqui as construções. Essa foi a melhor forma que eu consegui aí, que a gente fez assim na live, né, para poder estar protegendo. Quanto mais torretas você colocar, melhor, tá? O que dá para fazer? Eu acabei colocando uma dessa daqui, ó. Mas dá para você colocar quatro dessa daqui de madeira, tá? Na frente, ó. Depois você coloca três aqui dessa de Neville Trace atrás, né? Dessa cerca de madeira. Tá vendo, ó? Você coloca esses daqui atrás. E as torretas, coloca o máximo de torretas que você conseguir aqui na parte atrás delas, tá? Que os zumbis, eles vão me bater. Vai vir nessas primeiras cercas aqui primeiro. E elas vão arrancar o dano do zumbi, tá? E a gente vai conseguir estar fazendo a eliminação deles no facão ou qualquer outra arma branca, bem mais fácil, tá? Vou colocar aqui, vamos ativar. Beleza? Ó, apareceu o ícone aqui. Vai ser um item aleatório que ele vai, ó. Aumenta a sua armadura, tá vendo, ó? Que me deu um item aleatório ali. Então a cerveja caseira aumentou, a minha armadura e os zumbis, ó. Tá vendo? As torretas vai atirar neles, tá? Ó. Não vai nem passar daqui, tá, galera? O máximo que ele vai poder fazer é quebrar esses picos aqui, ó. Tá vendo, ó? Os zumbis vão focar na gente. Tá, ó. Aqui. Muito de boa. As torretas ali no fundo ali atirando, ó. Não vou nem entrar. Colocar um socorro aqui. Não vai nem precisar direito. Só pra prevenir mesmo. Certo? Ó, eles quebraram uma daquelas ali. A gente vem pra cá, ó. Já defende aqui a parte da frente. Tá vindo parasita, eu acho que ele não vai nem precisar chegar perto de mim, tá? Vem aqui mais pra dentro, ó. Tá? Pra as torretas acertarem os zumbis, ó. Beleza? Então, olha aí. Extremamente fácil, galera. Extremamente fácil. Só pode pegar até metade do facão aqui. Tem umas modificações, certo? E o passe, como que tá, já evoluiu rápido, ó. Já pegou as recompensas aqui. Então, essa aqui é a melhor forma. Eu só não vou fazer de novo porque agora eu vou ter que farmar, certo? Eu tô com um pouco conto aqui. Eu gastei todos esses pontos aí na live de ontem. Aqui, pra gente poder pegar essas recompensas, galera. Olha isso aqui. Carteira roxa. Mano, tô quase trocando, ó. Carteira roxa. Já peguei já o baú. Arma da Gênesis, mano. Que tem essa caixa aqui também que tem a chance de vir a carteira roxa. Mais algum outro item. Vamos ver. Agora eu vou analisar pra ver qual desses itens aqui é melhor, tá? Que essa caixa de conhecimento aqui, ela tá sendo bem atrativa. Tá vendo, ó? Ó, tá vindo muita coisa. Certo? Então, essa aí foi a dica de hoje. Agora eu vou gravar, galera. Como que... Ó, eu vou arrumar aqui. Vou fazer uns pontos aqui e tudo mais. E vou gravar. Mostrando pra vocês como que faz pra tá conseguindo esses itens novos aqui, tá? Essa caixa. Esse aqui e tal. Inclusive, eu já mostrei tudo em live, tá? As lives... Então, tá tudo aí disponível na descrição. Tem a playlist completa. Pra você acompanhar, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários aí. Beleza? Não esquece de deixar seu like aqui. Que é muito importante pro... Ficar o... Vem na plataforma. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Fui! Fui!